Fala aí galerinha do YouTube, aqui é o Blackstone com mais um vídeo. Opa, quase falei Vilhena, mas agora é o Blackstone. Tá, então como eu prometi pra vocês, hoje é o mod da Wands, então vamos lá. Esse mod consiste em 3 Wands, que são, que você pode fazer ela reforçada ou não reforçada. Eu vou mostrar como faz a não reforçada, que você usa 3 diamantes e madeira aqui. Você pode fazer ou de diamante ou de ouro. Ou de ouro você faz, dá pra fazer ela com os dois. Essas ovelhas aqui tão foda, hein? Dá pra você fazê-la de ouro ou então de ferro. Com essas 3 aqui. Deixa eu só abaixar um pouco o som, que essas ovelhas no pé, tá muito chato. Aqui, pronto. Voltamos aqui. É... Ou então, você pode fazer ela reforçada, que você faz com obsidian, tá? Para de empurrar sua vagabunda. Aqui, você faz com obsidian e bloco de diamante, que você faz essa aqui reforçada. Ou então, com bloco de ferro, que você faz essa aqui mais reforçada. Ou então, com bloco de diamante, que você faz a de ouro mais reforçada. Então, vamos para que que serve cada uma. Rápido. Que a gente tem que ser rápido nesse vídeo. Então, vamos supor aqui, que você vai... Vou mostrar a... O saco. Vou pegar aqui elas. Eu vou mostrar com a reforçada, porque ela dura mais e são a mesma coisa, tá? Ó, vamos supor que eu quero construir uma... Um quadrado de obsidian e eu tô com preguiça de construir. É um exemplo, tá pessoal? Eu vou quebrar isso aqui. Ó. A de ouro, ela é mais para construção, tá? Ela não serve muito mais do que construção. Você pode... Você tem que ter os itens, tá? Para você construir. Não adianta você ter duas obsidian que ele não vai fazer. Você vai precisar de todos os itens para fazer esse quadrado. Você pode, ó... Apertando com o botão direito aqui. E depois, segurando o X e apertando com o botão direito aqui. Ele vai criar um cubo de obsidian. Só que... Não um oco por dentro. Para você criar ele... O cubo oco por dentro. Você coloca uma obsidian em cada canto. Do mesmo jeito. Tá? Você coloca uma obsidian... Aqui, vou colocar uma obsidian aqui. E... Um outro obsidian aqui para completar o quadrado. Tá? E você aperta... Além de você apertar o... O botão... O X, você aperta o C. Opa! E você aperta... Ô saco! Eu esqueci de selecionar. Verdade. Olha como eu sou lerta. Você seleciona aqui primeiro. E aperta... O C onde você quer que faça o cubo. Apertou? Tá, você tá dentro do cubo, ó. Aqui é um cubo, tá? Tá aberto. Ó. Pode ver que lá em cima tá aberto. Aqui ele é bem pequenininho mesmo. Porque eu fiz ele pequeno. Mas, ó. Ele tá aberto por dentro. Ele fica aberto. Você aperta o C. Essa... Essa aqui é mais pra construção. Quando você quer construir isso. Essas coisas e tal. É... Agora vamos passar para a mais interessante. São a de ferro e a de... De... Diamante. A de ferro faz o seguinte. Você apertando... Aqui. Vamos cavar um buraco aqui um pouco pra baixo aqui. Apertando o X. Aqui. Ele vai abrir um buraco. Só que ele vai deixar todos os minérios que estavam nesse buraco aparecendo. No caso aqui não teve nenhum. Vamos cavar um pouco mais. Vamos cavar bastante. Pra você ver os minérios. Ele vai deixar todos os minérios que estão dentro desse bloco. Desse espaço que a gente tá cavando aparecendo. Segurando o X. Tá, ó. Pode ver que, ó. Todos os carvões. Tudo que tinha. Ele vai deixar aparecendo. Não é só carvão, diamante e todas essas coisas. Tá. Isso... Ele faz isso. Dá pra você cavar também sem deixar os minérios. Basta você apertar no bloco que você quer. E no bloco... No outro. Que você... Até cavar o buraco. E apertar a tecla C. E apertar aqui, ó. Ele vai cavar tudo. Só que ele vai destruir todos os blocos. Como você viu ali. Destruiu todos os blocos. Não tá nem aí pros carvões ou outras coisas. Outra coisa que isso faz. É... Tirar apenas... A... O gravel. Que é aquilo ali. Aqui. Das cavernas. Ou... Sands. Que tem caverna perto da... É... Você apertando a tecla V. Tá. Você pressiona aqui. E onde você quer, aperta a tecla V. Que ele vai destruir. Só que... É que eu não tô conseguindo voar. Aqui. Acho que é... Acho que é essa tecla. Essa tecla de mano. Não é essa. Merda. Eu não sei o que o V faz. Tá. Mas tudo bem. Eu vejo e explico pra vocês. Lá no Vilina. Tutoriais. Onde eu vou postar como... Instala esse mod aqui. Tá. Agora... Vamos para essa picareta. Lá no... No site. Onde vocês vão baixar. Que eu vou deixar aí na descrição. Vocês podem ver também. Confirmável. Essa aqui é a mais interessante. O que ela faz? Ela tem quase o mesmo processo que a... 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 A de ferro. Só que o que ela faz é o seguinte. Você... Apertando o X. Selecionar aquela parte. Ela vai abrir um buraco. Só que ela vai mostrar todos os itens pra você. Ela vai deixar todos os itens de expansão. Aquela outra... Ela... Ela quebra tudo. Só que ela... Ela não deixa nada. Outra coisa dessa aqui que ela faz. Que é muito... Bom. É... Isso aqui. Ela... Você... Pressionando... V. Em uma árvore. Em uma árvore. Vamos supor... Dessa altura. Até... Em uma árvore. Não precisa ser uma árvore. Numa área assim. Até essa aqui. Você aperta V. E seleciona. O que que ela vai fazer? Você pode ver que a árvore tá intacta. Mas ó. Tudo que tava até aquela altura. Ela vai quebrar as madeiras. Entendeu? Ela quebra a madeira. Pressionando V. Tá? E... E dá pra você. Agora vamos... Pra... Acho que eu... A parte que eu mais gostei. Dessa... Desse mod aqui. Que... É... Essa parte aqui. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. O que ele faz. Ok? Incrível. O cara deve ter dado muito trabalho pra fazer isso. O que você vai fazer? Você vai selecionar uma área. Que eu vou selecionar. Essa parte aqui. E vou... Até esse... Esse pequeno quadrado. Você vai apertar o X. E o C. E vai clicar com o botão direito aqui. O que ele vai fazer? Todos os minérios que estavam dentro desse quadrado. Ele vai trazer pra cima. E vai substruir a pedra do minério. Por cobblestone. No caso só tinha carvão, ouro e um pouquinho de ferro. Mas... Você pode achar muito fácil minério assim. É um mod pra quem gosta... Sei lá. Ah... Enjoei de ficar... De jogar Minecraft. Já lá ó. Nessa parte aqui só tinha carvão. E é isso que o mod faz. Galera. Se vocês gostaram do vídeo. Clique em gostei. Aí embaixo. Se vocês gostaram muito do vídeo. Adicione aos favoritos. Que vai ajudar muito na divulgação do canal. Se vocês quiserem saber como instalar esse mod. É... Vá no Vilhena Tutoriais. Que vai estar aí. Na descrição do vídeo. Tá? Vai estar aí o link do canal. Se você é do Vilhena Tutoriais. E veio ver esse mod aqui. Se inscreva no canal. Ou você que não é inscrito. Também se inscreve. Que eu sempre vou estar postando vídeo. Ainda mais no final do ano. Que eu vou estar pegando um computador novo. E... Vai... Vai vim... Vai vim com textura... Os vídeos vão vim com textura boa. Vai vim com tudo bom. Tudo show de bola. E acho que vocês... Não podem perder... Isso. Tá? Então é isso galera. Eu sou o Blackstone. Com mais um vídeo do The Craft Thanos. E até o próximo vídeo. Ah! Mais uma coisa. Olha a minha skin. Pra vocês que não viram. É um... Carinha de Obsidian. Se alguém tiver uma skin melhor. Que combine com o nome Blackstone. Manda aí. Pra mim. Tá? Se alguém tiver alguma sugestão de mod. Manda aí também. Que eu vou fazer, tá? Então... É isso galera. Até o próximo vídeo. E... De novo. Eu sou o Vilhena. Com mais um vídeo do The Craft Thanos. E até o próximo vídeo. Fui!